Música Oye como va, mi ritmo bueno va a gozar, pulata Oye como va, mi ritmo bueno va a gozar, pulata Música 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 E aí Edson Rose Edson Rose Heavy Metal Heavy Metal Rock and Roll Rock and Roll, huh? No Mariachi No Mariachi, no Ok, Mike, look here Alright, this is Miguel The master tuna cutter Alright